Novo bug dinheiro do Tik Tok, então se liga aqui ó, ganha até 80 reais por pessoa convidada, isso sem nenhuma promoção, mas semanalmente, mas semanalmente o Tik Tok tem trazido diversas promoções. Então família, basicamente esse bugzinho que a gente vai resolver aqui, tá afetando muitas pessoas e impossibilitando elas de ganhar esse dinheiro aqui. O que que acontece? Eu não sei se você sabe, mas o Tik Tok é um dos aplicativos mais baixados no mundo inteiro, então consequentemente o Tik Tok e o Tik Tok Lite, que é esse outro aplicativo aqui, tem muitos downloads e quanto mais downloads tem, normalmente tende a ter mais problema por conta do suporte e da base de usuário. Então tem essa promoção aqui que você vai ganhando dinheiro pra assistir vídeos e pra convidar, e tá dando esse bugzinho de convite que você faz o convite pra pessoa, a pessoa entra com seu código, entra com seu link, ativa tudo certinho, mas não entra nada pra você, não entra nenhum saldo. Então o que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer algumas checagens, a gente já trouxe isso em vídeos anteriores, só que isso daqui é um pouco mais aprofundado. Ah, e rapidão, não esquece hein, se inscreve no canal aí e ativa o sininho das notificações. Aqui a gente sempre traz muito conteúdo top de como ganhar dinheiro pela internet, então já se inscreve aí e deixa o like. Sem enrolação, bora voltar pro vídeo. Primeiro que você vai fazer é ir no início, você vai vir na Play Store aqui e vai escrever Nox Cleaner. Escreveu Nox Cleaner, você vai fazer download desse daqui, essa lixeirinha roxa, e vai abrir. Quando você abrir o Nox Cleaner, o que que você vai ter que fazer, família? O meu já tava aberto, ele vai pedir algumas permissões, você vai conceder todas as permissões e beleza. Depois que você fizer isso, você vai vir na parte de limpeza, só que pra você limpar, você precisa fechar tanto o TikTok ou o TikTok Lite que você utiliza, beleza? Então primeiro você vai limpar tudo, ó, tem alguns caches, tem alguns lixos, a gente vai limpar exatamente tudo. Ele vai limpando todos os caches aprofundados e detalhe, família, por que desse aplicativo e não os outros? Porque esse aplicativo, tudo que a gente for utilizar nele pra esse recurso é totalmente gratuito, você não vai pagar nada pra isso. Aí você vem na parte de serviços aqui, depois que você concluir a limpeza, você vai clicar em ativar na parte de desativado, tá? Então ativou, pode fechar as configurações, voltar para o Nox Cleaner aí e dar um continuar. Aí o Nox Cleaner vai pedir pra liberar o acesso aí total na parte de acessibilidade de serviço. Você vai clicar em Nox Cleaner, você vai clicar na parte de ativar aqui e vai dar um ok, beleza? E aí ele vai conseguir concluir essa etapa de limpeza, tanto do cache temporário, de memória oculta, de tudo. Feita essa limpeza, ele vai dar uma publicidade, às vezes ele vai oferecer a versão paga aqui, não precisa. Depois disso, é só você vir na parte de configurações, em acesso especial aqui, e liberar o acesso, tanto do TikTok quanto do TikTok Lite, em acesso irrestrito a dados, como você tá vendo aí. Então vai em acesso restrito a dados, libera tanto do TikTok quanto do TikTok Lite. E aí com esse acesso liberado, tá tudo ok. Vocês só precisam fazer a checagem do quê? Vocês vêm na Play Store ou na loja de aplicativos da Apple e vão checar pra ver se o aplicativo está atualizado. Por incrível que pareça, muitas pessoas têm diversos problemas por conta da atualização. Então se liga aqui ó, vai tá atualizar, você só clica em atualizar e ele vai pra última versão do TikTok. Porque imagina, você tá mandando código de convite e a sua versão está desatualizada, das promoções, desatualizada de tudo. Então ele não vai rodar. Aí você checa o TikTok Lite, o TikTok Lite tá em abrir, então tá certinho. E beleza família, pode mandar seus códigos aí sem nenhuma dor de cabeça pra você continuar ganhando. Não esquece também família, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. É muito importante e a gente fica muito feliz que você assistiu o vídeo até aqui. Valeu família, até o próximo vídeo. Abraço, fiquem com Deus, tamo junto e tchau.